No painel eletrônico, voto a voto. Deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, eu sou educador há muitos anos e já nasci numa área de periferia de Belém. Colegas meus de infância não tiveram a mesma chance que eu de ter sido prefeito, deputado, de ter uma formação superior, do pós-graduação, aliás, uma minoria de colegas de infância. Eu tive amigos que morreram com tiros pelas costas, ainda que a alegação era que ele teria resistido à ação policial. E essa realidade é uma realidade presente até hoje, agravada. As populações onde o desemprego é maior, onde a miséria é maior, ficam reféns dos grupos organizados do crime. E muitas famílias honestas são desestruturadas quando um filho, uma filha é tragada, é sequestrada para funcionar como um avião do narcotráfico, do tráfico de drogas. Qual deve ser o objetivo desta casa? Construir uma sociedade menos desigual. Pelo menos isso. Eu sonho com uma sociedade igualitária, justa, feliz, sem explorados e exploradores. Mas como eu sei que vivemos numa sociedade capitalista e há um pensamento hegemônico burguês, pelo menos os burgueses que assumam uma postura moderna da feição moderna da burguesia, que não alimente o ódio contra as vítimas de uma sociedade desestruturada e desigual. Se uma mulher ou um homem cometeu um crime, tem que ser preso, pagar pelo crime. Agora, não se pode querer que um filho de uma presidiária pague pelo crime que a mãe cometeu. Ou nós queremos implantar uma barbárie, onde a violência vai se multiplicar exponencialmente. Aliás, já estamos dizendo isso. Então, a humanização do sistema penitenciário é fundamental. O fundo já existe para investimento no sistema penitenciário. Agora, adaptar a arquitetura, criar um programa de necessidades para o projeto de arquitetura de uma penitenciária, de uma prisão pública, que seja expressão da humanização do sistema é importante. Como é que alguém grávida pode ser tratada como se não estivesse? Fato. Concluindo, deputado. Concluindo, de ser parente, muitas vezes, ou de ser a própria presidiária. Então, o projeto é de grande relevância e eu espero que aqueles que se manifestaram contrariamente inicialmente, possam aquecer para nós demonstrarmos que esse poder tem divergências, mas tem um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e feliz. Muito obrigado.